olá pessoal do canal aprende e faça tudo bem com vocês então hoje eu vou ensinar como é que faz a instalação de lâmpada é uma lâmpada simples com interruptor né eu vou mostrar aqui na no caderno né fazer o esquema teórico aqui unifilar no caderno em outra oportunidade eu vou fazer na prática com o vídeo não fica muito longo então é mais ou menos assim unifilar é bom importante você fazer no caderno para você não esquecer de nada entendeu eu vou fazer aqui eu peço para vocês em peso aí porque estou fazendo segurando uma mão na celular com a mão e fazendo com outra tá ficando meio tremido mas eu acho que dá para entender mesmo fazendo não vai com régua não fazer na a mão mesmo é uma linha a caneta também é uma linha é uma fase outra linha é outra fase e se for no caso fase neutro também tem três fase é uma ou outra né se a casa tiver três fase é só escolher duas fase a outra você não escolhe entendeu e aí pode chamar essa uma de uma de r e outra de s pronto entendeu para lâmpada acender o desenho padrão da lâmpada é esse é assim e um fio meio esse é o desenho o desenho padrão da lâmpada ela acende ela precisa que as duas fases se conecte a ela só que se conectar as duas fases a ela ela vai ficar acesa direta então o que que a gente faz para ela não ficar acesa direto a gente coloca um interruptor o nome de estudo ele interrompe a fase né então é o dica desliga da lâmpada então é assim você pega uma fase né começar daqui você pega uma fase joga na lâmpada na lâmpada direta e na lâmpada direta e na lâmpada direta a outra fase você pega aqui o esquema para falar que ele não não tá grudado nem andado né você pega e joga ela no interruptor esse é o esquema do que é o desenho é o desenho né do interruptor você joga no interruptor vou fazer aqui de vermelho o que é o que é o liga desliga aqui ó e do interruptor a fase e vai para lâmpada entendeu entendeu esse é o esquema aqui ó e a lâmpada aqui fechou aqui e fechou tá fechado o circuito a lâmpada acende abriu tá interrompido o circuito só uma fase só não liga a lâmpada a lâmpada apaga entendeu esse é o outro esquema simples né esquema para fazer a instalação da lâmpada simples tá bom e outra oportunidade eu vou fazer é na prática tá bom hoje é só isso espero que tenham gostado eu vou fazer outros vídeos dessa desse modelo vocês gostaram coloca no comentário da seu like aí e se não for inscrito se inscreva no canal obrigado pela atenção bye bye